Há algum tempo atrás, em um dos vídeos da Pathy, surgiu uma ideia de juntar vários erros de gravação e montar um vídeo só disso. E vocês devem estar se perguntando se vocês clicaram no vídeo certo, que tipo de vídeo é esse, o que tá acontecendo e que voz é essa que vocês nunca ouviram. Bom, eu sou o Luan, editor da Pathy, e esse é um vídeo que preparei pra vocês depois de ouvir isso aqui, ó. A gente tá fazendo a exposed pra você aqui. Luan tá especial. Luan, pra você. Mas é legal esses negócios, esses cortes assim, se ele guardar, pra fazer tipo um final de ano... É, com erro de gravação, ó. Olha, Luan. Ou um filme, ou um vídeo só disso. Um filme, cara. Um vídeo só disso, Luan, boa, com erros de gravação. Então, depois de alguns muitos e muitos meses, finalmente, com vocês, erros de gravação partindo. Tá esqueci o que eu ia falar. É isso, pessoal. Um beijão. Um beijão pra... Gabriel, fique quietinho. Só um pouquinho que eu tô gravando. Um pouquinho mais depois... Você poderia... Gabriel! Ô, Gabriel! Tô gravando. Você tá vendo aí o que você faz o semento? Ai, mexinha. Ai, é aqui, é mexinha. Vai lá, Luan. Tá pegando meus dois aqui? Tá. Ó, alinhada. Agora me roubou os cachorros. É isso. É isso que eu ia falar com a bunda. Sim. É isso que eu ia falar com a bunda. É isso que eu ia falar com a bunda. É isso que eu ia falar com a bunda. É isso que eu ia falar com a bunda. É isso que eu ia falar com a bunda. Então é isso, pessoal. Vai dar picotinho que eu colo. Essa comida eu ia falar com a bunda. Vestígios. Se alguém tivesse aqui... Nossa, meu Deus. Mas é muito baixo. Eu estou tendo que fazer assim para olhar. Então eu tenho que ficar alto. Uhum. Você tá gravando assim, entendeu? Lembra que eu pedi que você ia gravar assim. Mais para baixo um pouco. Aí. É que você é alto. Assim você corta. Fica tipo um espaço para cima. Fica tipo um alto. Não tem problema? Sobra espaço? Sobra espaço. Não tem problema. Eu não gosto que fique encostado aqui em cima, entendeu? Não, tá bom. Pode ser o que você não gosta de fazer jeito nenhum. Ou o que você detesta. Fala. 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 O que você mais detesta. O que eu não gosto. Tipo, o que eu mais detesto é que eu não atendo o telefone quando eu ligo. O que te deixa irritada. Eu não sei. O que mais te deixa irritada. Não tem nada que te deixa irritada? Não tem muita coisa que te deixa irritada. É que eu não sei. É que eu não sei qual deixa mais irritada. Eu não sei. Uma coisa me deixando irritada. Falar com vocês também. Eu tomei. Ó. O Gabriel pegou um. Eita. É para eu ter gravação aqui. Me pegou a chuveira. Oi gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? É o seguinte. Estou gravando um vídeo para o YouTube aqui agora. E eu vou fazer um especial. Errou. Especial. É isso aí. Vocês tem que ver a realidade. É ruim para mim porque eu tenho que ficar olhando assim. Você tem que erguer um pouquinho mais ela. O que? Mas é assim. Aqui. Mantenha ela sempre aqui. Isso. Para mim está perfeito. Ele corta a minha cabeça ou não? Não. Só fica tipo espaçosa. Só pega da cintura para cima. Deixa eu ver. Fica assim. Não tem problema que pega da cintura para cima. Não tem problema não. Não tem problema. Olá mãe. Olá. Não pisco. Pegou na perna dele lá. Não pisco. O que é Deni? Você mordeu? Não? Eu errei para cá. Ande. Vai. Vai para dentro com a vovó. Vai. Você passa aí. Não consegue fechar. Aí. Agora fechar que vai ser o B.O. Agora fechou. Agora fechou. Olha o Luigi fazendo cocô lá. Dá um zoom. Você está cagando, Luigi? Vai, Paty. Vai, vem. Vamos cagar. Coitadinho. Ele já fez. Ele já fez. Ele já fez. Ele já fez. Qual é o almoço? Todo dia, né? Parece que o cara está esperando a gente sair com a câmera. A hora que a gente sai, ele acelera esse pneu. Vamos ver. Tenho vontade, cara. Tenho tempo. Se você não vai vir agora, a gente não veio mais. Deu. Mas aqui no contamento tem um monte de gente andando na rua essas horas. Ele peidou na minha casa. Ele peidou aqui, cara. Meu Deus. Quando a gente chegar em casa, a gente vai gravar outro vídeo. Esse daí é o barulho da televisão, tá? Está bem alto, inclusive. E é isso, gente. Então se você já quer ver a reação dele, clica muito no gostei. Não esquece de deixar o seu joinha aqui. Clica muito no gostei. Não esquece de deixar o joinha aqui. Mas, bom, gente. Como eu falei para vocês no último vídeo, eu prometi... Eu prometi algo. Não. Desculpa. Está gravando? Estou gravando! Estou gravando. Estou gravando. Então... É... Por que não está assim? Por que o cachorro está no meu corpo? O que você tem? Catorrinho! Cara, escolha as luzinhas então que você quer ir lá. Que lindinho! Corta isso, editor. É um momento de fofura. O que foi? Meu Deus, os caminhos não param de passar aqui. Não sei o que. Estão construindo outro condomínio. Está gravando? Está gravando? Está gravando. Vai parar aqui? Estou voando. Vai parar porque a Renata está gravando. O editor vai deixar o Instagram dele aqui no... Como é o nome? Não tem. Não tem. Na descrição. Na descrição. É por cima. Pode ir por cima. Aqui. Aqui. Por cima. Frederico! Adriico! É isso é tudo. Pé, 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 pé. jourito! Tchau, tchau.